Tão embrasado na vida, furgando com as bandida Jack e Siroc pra poder entrar no clima Chama os parceiros, só os fiel de verdade A casa tá cheia, pode ficar à vontade O nariz tá estralando, as piranhas jogando E simplesmente o melo tá adorando E simplesmente o melo tá adorando Vamos cair pra praia, digo que tô encostando Graças a Deus meu sonho tá realizando Graças a Deus meu sonho tá realizando Vamos cair pra praia, digo que tô encostando Graças a Deus meu sonho tá realizando Graças a Deus meu sonho tá realizando Tão embrasado na vida, furgando com as bandida Jack e Siroc pra poder entrar no clima Chama os parceiros, só os fiel de verdade A casa tá cheia, pode ficar à vontade O nariz tá estralando, as piranhas jogando E simplesmente o melo tá adorando E simplesmente o melo tá adorando Vamos cair pra praia, digo que tô encostando Graças a Deus meu sonho tá realizando Graças a Deus meu sonho tá realizando Vamos cair pra praia, digo que tô encostando Graças a Deus meu sonho tá realizando Graças a Deus meu sonho tá realizando De menor cita na voz, revelação 2019 Nunca desisto do seu sonho, vai segurando Graças a Deus meu sonho tá realizando